Fábio Ruivo, mais conhecido como DJ Ruivo. Hoje ele é uma referência em produção de novos talentos do mundo do funk. Ele foi ganhador do programa Astros no SBT em 2008. Contratou um DJ, o DJ Ruivo, que é um dos mais conhecidos de São Paulo. Misturando com o funk, se você pegar a Tati Zaki, é um reggaeton. Inclusive lá na Baixada tem um DJ chamado DJ Ruivo, que é o rei do reggaeton. Salve, salve rapaziada, DJ Ruivo, diretamente da MD Music. Tô aqui pra convidar você que é MC. É isso aí, você que é MC quer gravar seu funk, seu rap, seu trap, seu reggaeton. Pode vir gravar com o DJ Ruivo, tá? Seu pancadão, funk ostentação, o funk mais dançante, o funk pop. Pode vir gravar com o DJ Ruivo, que é o seguinte, funk consciente também. Não pode esquecer do funk consciente, certo? É isso aí. Abrimos a agenda do mês de novembro com a nova plataforma do DJ Ruivo. Fudeu, Madinho. Aí, ó. Nova plataforma do DJ Ruivo aí, ó. Extrema, hiper, mega qualidade. Só aqui no DJ Ruivo, certo? É o seguinte, você que é MC, tem um contato aí pelo 1398-232-0480. 1398-232-0480 ou 1397-4040-155. WhatsApp, é só marcar e agendar. Vagas limitadas, já vai lançar sua música com divulgação. Com a extrema qualidade, agora a masterização ficou hiper, mega, mais foda. Então, entre em contato, tá bom? Já tá incluído produção, mixagem, masterização e divulgação nos pacotes promocionais. Entre em contato imperdível. Pra quem não conhece o DJ Ruivo, eu sou produtor dos maiores nomes do funk, né? De São Paulo, produzir aí MC Lom, MC Livinho, Pola, Neguinho do Cacheta, Boyd Charme, Rodolfinho, Nego Blue, Cauã, Tatisac, MC Da Leste. Tem uma variedade aí. MC Mãozinha, que saiu aqui dos estúdios, né, irmão? Tá explodindo aí. Então, é o seguinte, você que já conhece, pode agendar, aproveite. Você que não conhece, tenta aí pesquisar e já também aproveita a promoção de verão, certo? DJ Ruivo, nova plataforma 2019, hein, mano? Fudeu, Odinha. Aguarda aí, ó. Beijão pra todos os fãs do Brasil. Tamo junto e misturado. Tchau. Tchau, 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 tchau.